Alô galera do Palmeiras, aqui é a D&D da Guia, quero ver todo mundo cantando. Quando sujo ao viver de imponente, meu gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ador da partida, transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Quando sujo ao viver de imponente, meu gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ador da partida, transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça Torcida que canta e vibra, o nosso ao viver de inteiro E sabe ser brasileiro, mostreitando a sua vibra Quando sujo ao viver de imponente, meu gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ador da partida, transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça Torcida que canta e vibra, o nosso ao viver de inteiro E sabe ser brasileiro, mostreitando a sua vida Quando sujo ao viver de imponente, meu gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ador da partida, transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Quando sujo ao viver de imponente, meu gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ador da partida, transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça Torcida que canta e vibra, o nosso ao viver de inteiro E sabe ser brasileiro, mostreitando a sua vibra Quando sujo ao viver de imponente, meu gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ador da partida, transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Terceza que ninguém passa, linha atacante de raça Torcida que canta e vibra, o nosso ao viver de inteiro E sabe ser brasileiro, mostreitando a sua vida Quando sujo ao viver de imponente, meu gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ador da partida, transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Quando sujo ao viver de imponente, meu gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ador da partida, transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Terceza que ninguém passa, linha atacante de raça Torcida que canta e vibra, o nosso ao viver de inteiro E sabe ser brasileiro, mostreitando a sua vibra Quando sujo ao viver de imponente, meu gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ador da partida, transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Terceza que ninguém passa, linha atacante de raça Torcida que canta e vibra, o nosso ao viver de inteiro E sabe ser brasileiro, mostreitando a sua vida Tua E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.